E, claro, não posso ocupar a tribuna do Senado se não para trazer, penso em nome de boa parte dos brasileiros, das brasileiras, as preocupações que são fruto das conversas, dos telefonemas que eu tenho tido. Há uma preocupação enorme de todos com o que está acontecendo no Brasil. Muitos se perguntam, o que está, que tempos nós estamos vivendo? Um país tão bonito como o nosso, tão cheio de possibilidades, como se, a gente já fala sempre, abençoado por Deus e bonito por natureza, está vivendo esses tempos tão ruins. Certamente é mais por conta das políticas, dos homens, das mulheres, que hoje nós todos que ocupamos alguma função. Não. Talvez o caos que estamos vivendo seja por conta das opções tomadas nos últimos anos. Dessa tribuna eu falei, o impeachment não é solução para a crise. Ele é uma marcha da insensatez, uma ruptura com a democracia, um impeachment falseado, no fundo um golpe e não vai dar em boa coisa. Agora, boa parte dos que apoiaram o impeachment estão caindo na real de que foi um engano, que foi um erro. Mas nós não devemos seguir acusando uns aos outros, querendo saber quem é mais culpado. Nós temos nossa parcela, eu cumprimento todos que me acompanham pela rádio e TV Senado. Nós também erramos. Eu faço muitos elogios ao governo do presidente Lula, ao primeiro mandato da presidente Dilma, mas nós também erramos. Erramos em aceitar uma conivência e uma convivência com políticos. E aí nós ficamos parecidos com eles, com os partidos, com quase aquela geleia geral. Cometemos erros, nos associamos com aqueles que sempre foram donos do poder nesse país. E mesmo tendo feito tanta coisa boa na parte política, nós cometemos vários erros. Se a gente não assume os erros, a gente não abre o diálogo. E o Brasil está precisando encontrar uma fórmula de virar essa página da crise. Mas nós temos que ter algum entendimento. Com a política econômica do atual governo, governo não tem possibilidade. Ela é a própria crise. A crise é de combustível dos caminhoneiros nas ruas, mas o combustível da crise é a política econômica do atual governo Temer com Meireles. Falei ainda agora numa parte ao senador Lindbergh. Meireles caiu fora, abandonou o barco. Ele era o homem do mercado. Ele era o homem disso, daquilo. E inventou uma candidatura fake. Porque alguém que tem 0,0001 nas pesquisas, depois de ter sido ministro, o homem de todas as vozes, a maior autoridade do país, como disse o Renan, não deve passar da pré-candidatura. É um fake. Uma fake candidatura. No fundo, a história de registrar, ele abandonou o barco porque deu errado. Abandonou o barco. Meireles abandonou o barco e deixou o Brasil à deriva. Essa política econômica, essa política econômica de desempregar, são 13 milhões e 400 mil brasileiras e brasileiros desempregados e seguem o desemprego aumentando, o número de pessoas sem carteira assinada aumentando por conta do medo de reforma trabalhista que fizeram. As pessoas apavoradas com medo de não poder ter direito de se aposentar. Os agricultores sem crédito, sem valor para os seus produtos. As mães, os homens sofridos sem o Bolsa Família. O programa Luz para Todos Parado. E nós assistindo aqui em Brasília, um desmonte do Estado brasileiro com a elite ou parte da elite, setores da imprensa batendo palmas. Agora estão com vergonha de ter aplaudido o governo que eles querem abandonar. Mas agora vão ter que aguentar firme. É o governo das senhoras e dos senhores. O que é que é essa greve, essa paralisação dos caminhoneiros? Talvez a categoria mais sofrida do Brasil seja a dos caminhoneiros. A empresa, o escritório deles é a buléia de um caminhão. Eles não conseguem por conta da profissão que tem, nem a convivência familiar. Não tem a quem recorrer. São os excluídos, os explorados. Quem é que aceita ser caminhoneiro? Viver longe de casa, trabalhando, correndo risco nas estradas, risco de violência. É essa categoria que paralisou o país. E eu nunca vi uma greve que afeta a vida de todo mundo ter apoio como essa está tendo. 87%, segundo o Datafolha, apoiam a paralisação. 56% querem que continue, mesmo sofrendo. Eu não estou dizendo que nós devemos apostar nesse caminho. Passou da hora do entendimento. Temos que imediatamente pensar que as cenas que estamos vindo, caminhoneiros apanhando, pessoas brigando, estão deixando o pobre enfrentar pobre. Alguns oportunistas tentando tirar proveito político. Porque tem uma coisa, quando o povo está indignado com a classe política, com os partidos. A população tem razão. Se dá muito motivo. Muita gente só pensa na próxima eleição. Fica vindo para onde o vento está soprando, muda de discurso. Os maiores apoiadores do governo Temer apoiaram todas essas medidas, apoiaram 230 aumentos do óleo diesel dado pela Petrobras em dois anos. Agora estão dizendo que o Temer não é o presidente deles. Traíram a Dilma, trai o Temer, trai qualquer um. É essa política que precisa ser impitimada. Essa classe política, esse jeito de fazer política. Eu fui prefeito e governador. Eu nunca tive medo de ter minha opinião. Eu sempre respeitei a opinião pública. Trabalhei por ela. Mas sempre tendo a posição e a coragem de defender minorias, de defender o que é certo e tentar conversar com as pessoas, às vezes até com a maioria, para dizer, olha, vocês estão errados, venham para cá. O Brasil é esse país bonito, mas ele se desencontrou. É um trem descarrilhado. O Brasil só não quebra e só nós não estamos vivendo uma espécie de primavera brasileira, como tivemos a primavera árabe, porque esse é um país gigantesco, fantástico e tem um povo generoso. Mas o motivo não falta. E digo tranquilamente, não tem líderes. Veja o quanto que são fracos os atuais candidatos a presidente. E todos eles só fazem uma coisa meio por cima. Não identificam. Para mim, a sociedade brasileira hoje está doente. O país está mal. Está doente. Vamos identificar isso. O país está precisando de cada um de nós o que temos de melhor. Precisa que haja um mínimo de entendimento, uma espécie de uma pactuação, para a gente poder se livrar desses partidos que viraram um negócio, dessa classe política que só pensa no voto e não tem coragem de ter posição. Diante disso, fizeram um golpe. Aí você tem, por outro lado, do judiciário, pessoas que se arvoraram a ser Deus, achando que estão acima do bem e do mal. E se você espremer muitos que atuam em nome do judiciário, não falo todos porque a ampla maioria, ao respeito das polícias, do Ministério Público, do Judiciário, mas não aguentam uma pequena prensa sobre o seu mundo real. Não conhece a realidade brasileira e se arvoram a justiceiros. Esse Brasil não vai dar certo. Nós temos o risco de termos uma crise social gravíssima. Temos um risco. Ninguém sabe o que vai acontecer na semana que vem. O que a Petrobras fez hoje, a direção da Petrobras, eu digo, o governo, o ministro da Fazenda esteve aqui na CAE. Dá um aumento de 0,74% na gasolina hoje. É uma ação criminosa, provocativa. Estão provocando. Porque as medidas que estão sendo votadas aqui, é bom que você diga, o Senado tem que crescer nesse processo. Tem que assumir a responsabilidade, como a Casa da Federação. Nós estamos votando medidas aqui do Rodrigo Maia e medidas do seu Michel Temer. As nossas medidas teriam que ser duradouras e definitivas, por que a gente não vai mudar a política do aumento do gás de cozinha, senador Paim? Da gasolina, os taxistas são desconsiderados. Os motos taxistas também são desconsiderados. A dona de casa são desconsideradas. Um milhão e duzentas casas voltou para a lenha e para o fogão, fogão a carvão, por conta das políticas do governo Temer e da Petrobras. Nós não vamos. O Senado tinha que encontrar uma maneira de ser parte da solução dessa crise. E, para mim, deveríamos ter aqui o seu pé do parente, numa CPI, os dirigentes da Petrobras, os que fizeram essa política. Não é CPI para prender ninguém, não, gente. É para a gente sair desse embate e termos os números. O senador Lindbergh ainda agora trouxe uma questão fundamental. Especialistas foram estudar e viram que o lucro que a Petrobras está tendo com gasolina, óleo diesel e o gás de cozinha é de cento e cinquenta por cento. Isso é crime. Está abrindo tudo que tem o seu cofre, o dinheiro para as petroleiras? Nós votamos aqui medidas que podem chegar a um trilhão de isenção, dando dinheiro para as principais petrolíferas do mundo e botando no bolso do brasileiro, com a gasolina que ninguém consegue pagar, com o gás de cozinha com mais de setenta e cinco por cento de aumento e o óleo diesel com duzentos e vinte e nove aumentos em dois anos, para o brasileiro, o caminhoneiro, pagar a conta. Eu acho que ou nós adotamos uma medida definitiva de saber que esse modelo do Estado brasileiro, da economia está errado, não vai dar certo, vai agravar a situação. É por conta dessa crise econômica também, do caos institucional. Nós estamos vendo uma crise profunda institucional que as organizações criminosas, as facções criminosas ganharam o norte e o nordeste desse país e implantar o medo na casa dos brasileiros. A questão da violência é gravíssima. Ela é consequência também desse caos econômico, político, que o impeachment que o governo Temer nos meteu. Senador Lindbergh, me parece que... Muito rapidamente, senador Jorge Venner, dizer o seguinte. No meio de tudo isso aqui, houve aumento do desemprego, foi anunciado ontem o Caged, mais de setecentos mil desempregados, a setecentos e vinte e três mil, quinhentos e cinquenta e sete desempregados a mais... Mil? Quinhentos e cinquenta e sete mil? Quinhentos e cinquenta e sete mil? É, ao todo são setecentos e vinte e três mil, foi anunciado ontem, a mais de desempregados. Desses, quinhentos e sessenta e sete mil é de carteira assinada. Perderam a carteira assinada. Perderam a carteira assinada. Tem um processo de precarização. E saiu hoje o número do PIB. A Rede Globo fica forçando, vamos ter a retomada econômica. Eu disse, no ano passado a gente cresceu um por cento, mas no primeiro trimestre foi um ponto três, no segundo zero ponto seis, no terceiro zero ponto dois, no quarto zero ponto um. E agora, sabe como é que foi, senador Dário? Zero ponto quatro. Desses, um ponto quatro agropecuária. Sabe como é que foi a indústria e serviços, que é a maior parte dos empregos? Zero, como? O PIB desse trimestre, o primeiro trimestre, saiu hoje. Cresceu zero quatro. Desses zero quatro, um ponto quatro é agropecuária. A maior parte dos empregos está em indústria e serviços. Sabe quanto é que cresceu? Zero ponto um. Se você calcula pela população, PIB per capita, sabe quanto é que dá? Zero. Nós estamos estagnados. E eu acho que não tem como crescer com essa política econômica. E os analistas estão dizendo que essa catombe, essa crise toda, devem ter uma interferência de zero, quarenta e cinco no PIB. Nelativo. No próximo trimestre vai piorar. No próximo. Porque alguns falam que é no mínimo trinta, quarenta bilhões o tamanho do prejuízo. Não tem governo. E eles fizeram política de ajuste fiscal, que joga a economia para baixo, ajuste fiscal radical. Acabaram com o BNDES como elemento investidor. Os bancos públicos não jogam mais papel. Acabaram com a política de conteúdo local. Então, não tem jeito. E um governo fraco como esse, desmoralizado. Então, eu faço... Eu cumprimento, Vossa Excelência. O que está havendo no país é uma devastação social, viu? As pessoas voltando a cozinhar lenha. E é por isso que o povo apoia os caminhoneiros, as donas de casa sofrendo com botijão de gás. O aumento da pobreza, o aumento do desemprego. É uma verdadeira devastação. Parabéns, Jorge Vendo. Eu agradeço, Lindberg, pela parte. Cumprimento a todos. Encerro o seu presidente dizendo que eu queria. Porque eu sou cobrado. As pessoas vêm conversar comigo. Eu sou representante do Acre. Eu fui governador, prefeito. Eu não tiro a culpa das instituições, da classe política que já estão numa jogatina, montando esquema para a próxima eleição, em vez de cair a ficha de que quem for candidato agora tem que fazer campanha diferente, fazer campanha sem dinheiro, com ética de volta, com respeito à opinião pública, às pessoas. Mas, enquanto a eleição não vem, eu peço por tudo, às vezes fico sonhando, tomara que venha logo para ver se a gente tem um governante que possa tirar o país desse caos. Nós temos que pensar como senadores nós podemos ajudar. E acho que o Senado deveria estar discutindo aqui, em vez de votar aquilo que o pacote que vem do governo que a gente não pode alterar como ontem, apesar de registrar que é uma contribuição importante. Cumprimento até o presidente é o início, mas nós deveríamos estar aqui votando medidas para a questão da gasolina, do preço da passagem aérea e do preço do bujão de gás. Olhe, brasileiros, a Petrobras hoje aumentou a gasolina, 0,74% uma afronta, enquanto as pessoas estão na fila do posto, não querendo nem saber, pegando pouco dinheiro que tem, querem apenas abastecer. Esse caos pode piorar e eu quero que o país se pacifique. Por isso, o Senado pode sim cobrar e adotar, ajudar a adotar medidas que possam diminuir o preço da gasolina, do combustível e da aviação para diminuir o preço das passagens e também do gás de cozinha. Se nós não fizermos isso, nós vamos estar sendo conivente com o governo Temer e com o seu Pedro Parente, com a política de assalto ao brasileiro que a Petrobras está implementando, quando ela está lucrando 150% com o aumento da gasolina, do gás de cozinha e abrindo as nossas riquezas, vendendo a preço de banana o patrimônio nosso para as petrolíferas internacionais. Obrigado, Sr. Presidente.